Mas o que fizeram com a boba? Simplesmente a personagem perdeu, digamos, sua essência e hoje é um verdadeiro Frank Stein. O remake transformou a boba em uma mulher forte e independente, só que encaixaram ela na história da boba de 93, que é justamente o oposto da atual. Já que na versão original a boba era insegura e completamente dependente do Zé Venâncio e isso acaba explicando muito a piradela de querer adotar uma criança. E eu vou trazer meus argumentos nesse vídeo e eu quero saber se você concorda comigo ou não e a gente vai trocando essa ideia. Até mesmo o encontro entre a Eliana e a boba reforça a ideia da adoção da primeira versão da novela. Porém, para a segunda versão, esse encontro não agregou muito a história. Só mostrou o quanto o Zé Venâncio é covarde. Avise que não tem ninguém em casa. Está de manhã mesmo. Não, não. Pelo amor de Deus, o que você está fazendo? Enquanto isso, lá na fazenda, o Damião está que está conquistando a confiança do João Pedro, nosso querido JP. Mas o José Inocêncio já falou, esquece esse cara aí. Será que é o diabinho da garrafa protegendo o painho? E o Tião Galinha, você viu só a emoção dele quando ele ganhou aquele emprego? O Padre Santo conseguiu convencer seu Egídio a vocês ficarem aqui na fazenda. Não me diga uma coisa dessa, não. É verdade, sim. Mas bora falar sobre esse capítulo da novela Renascer e conversar e entender as diferenças da versão atual para o remake. O que deu certo, o que deu errado e bater aquele papo gostoso que a gente sempre bate aqui nos comentários. Então não esquece de deixar o seu comentário com a sua opinião. Mas antes de começar a falar sobre Renascer, deixa eu me apresentar aqui, porque eu sou o Jackson Noveleiro Raiz, assim como você. Ó, já está fazendo parte, parte da nossa comunidade de noveleiros, você sabe, né? É simples, fácil e rápido. É só se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, assim você não perde mais nenhum conteúdo sobre novelas. Você quer meu inscrito? Eu muito obrigado. A novela começa com a boba simplesmente desesperada atrás de uma criança. O que é curioso, essa ansiedade da boba de querer ter uma criança. Aí você pode até me dizer, ah, mas ela falou atrás que tinha o sonho de ser mãe. Tá, tudo bem. Um monte de gente sonha em ser mãe. Um monte de gente sonha em ser pai. E nem por isso a pessoa começa a namorar um dia, acorda no outro e diz, vamos adotar uma criança ou vamos ter um filho assim? Do nada, com um relacionamento ali tão no início, as coisas vão acontecendo naturalmente. O que não é o caso dessa boba que do nada começou a ter essa pira. E você lembra que até semana passada a gente elogiava essa mudança da boba por não ser mais submissa ao Venâncio, sendo uma pessoa coerente e centrada, mas pelo visto tudo mudou. Isso porque alteraram a personalidade dela, que repito, pra mim foi um ponto positivo, mas não tiveram a coragem pra modificar sua linha narrativa. Se você for lembrar, a primeira boba tinha um background. Ela estava há dois anos de relacionamento com José Venâncio. Ela sabia que o José Venâncio queria ser pai. Isso acaba criando uma bagagem pra gente entender qual era a pira da primeira boba de querer ser mãe tão rápido assim. Coisa que não aconteceu nessa nova versão. Ou seja, Bruno Luperi quis alterar algumas coisas dentro da história da boba, mas ele não entendeu que essas pequenas coisas que ele alterou ali, iam ter mudanças drásticas aqui. E vocês sabem que eu não sou nem um pouco nostálgico e sempre estou elogiando a versão atual e suas mudanças, mas no caso da boba foi um verdadeiro equívoco. Pra você, faz algum sentido o que eu estou falando ou eu estou viajando? Comenta aí. Vamos trocar essa ideia, quero saber se mais alguém também concorda comigo. Quando a Eliana vai se encontrar com a boba, a ex do Venâncio declara que caso a boba estivesse grávida do José Venâncio, ela deixaria os dois em paz. Você está mesmo esperando o filho dele? Por que a pergunta? Porque se for verdade, eu vou deixar vocês em paz. Gravidez que o Venâncio já havia inventado pra usar como motivo da separação e que boba acabou endossando. Já está grávida? Como é que você sabe disso? Ele me contou. Então faz sentido a boba pensar. Bom, eu vou querer adotar uma criança pra dizer que é meu filho, assim a gente se livra da Eliana e eu fico do lado do meu grande amor, José Venâncio. E ao mesmo tempo, agrado o meu sogro, que tanto gostou de mim. Mas no remake, o José Venâncio em nenhum momento falou pra Eliana que a boba estava grávida. E em nenhum momento, a boba assumiu que estava grávida. Se eu está grávida dele, pode ser isso. Por que eu tenho que estar grávida? Ou seja, a questão da gravidez não altera nada o fato dessa relação. Outro fato que eu achei meio nonsense é como alguém atropela uma pessoa na rua e simplesmente leva pra casa. Isso não faz sentido nenhum em que mundo a boba vive, ainda mais que ela está desempregada. Lembrando que a primeira boba acaba conhecendo a Teca justamente em um abrigo que cuida de mulheres que estão passando por problemas financeiros e que estão grávidas. E lá, a boba sempre deixou tudo muito bem claro. Que ela ia dar o suporte na gravidez da Teca justamente pra depois adotar a criança. Eu tô querendo esse bebezinho que tá na tua barriga. Mas se eu acordasse com alguém me vigiando assim, eu ia fugir o mais rápido possível. Você descansou bem essa noite? Eu vi que você teve um sono agitado. Você tava me vigiando? Engraçado que essa mudança foi justificada com a desculpa de ser obra do acaso. Mas por mais que a primeira boba tenha sido taxada de obsessiva, acho que a relação dela com a Teca era mais próxima da realidade. Dois fatos bem interessantes aqui que eu não quero passar em branco. O primeiro, quando a Eliana vai visitar a boba lá na primeira versão. O José Venâncio não estava no apartamento e ela chega batendo na porta. Quem você? A esposa de José Venâncio. Já no remake, o Venâncio está na casa. E como sabemos como figura é, é óbvio que ele se escondeu. Eu não vou me esconder da sua esposa na minha própria casa. Daí eu faço o que? Você? Olha menina. Outro fato é que na primeira versão, a boba conheceu assim o do... Mataram o menino, boba. Mataram como? Não me pergunte como, porque essas coisas a gente nunca sabe exatamente como se passaram. Já na segunda versão... Do Rodô, tia. Não adianta nem mais procurar, não. Do perdeu. Eu perdi ele também. Embora as circunstâncias de seus encontros tenham sido distintas... Eu não quero conversa. Teca. Seu nome é Teca, não é? Em ambas as versões, uma tensão inicial se estabeleceu. E aí a Eliana foi chorar suas mágoas com o Heriberto. O curioso é que na primeira versão, ela foi chorar com o detetive, que acabou lhe dando alguns consejos. Uma situação dessa, o que é que eu faço, Heriberto? Bom, eu acho que a senhora devia deixar os dois viverem a vida deles em paz e viver a sua vida. Já na segunda, ela vai chorar nos braços do Heriberto, que como tem segundas intenções, acaba sendo mais polido. O Evely se apaixonou. O Evely tá gostando mais dela do que ele gostava de você. Mas que cena foi aquela do Tião Galinha feliz da vida por ter conseguido um emprego? Por mais que seja um emprego ruim, ainda pro Tião Galinha é um ótimo negócio. E aí, quando eu falo ruim, o Tião não sabe, né? Como que vai ser. Mas a gente sabe que o Egídio vai explorar muito, mas muito ele e sua esposa vai sofrer demais na mão do patrão. Mas eles vão ter, talvez pela primeira vez, dignidade na sua vida. Isso, se eu puder chamar isso de dignidade. E o sorriso e a cara de surpresa que o Tião acaba tendo por simplesmente ter uma casa onde morar. Afinal, ele morava praticamente em uma cabana. Não me diga uma coisa dessa, não. É verdade, sim. A casa é simples, mas pra ele é um verdadeiro palácio. E a gente começa a entender um pouco melhor da essência de quem é Tião, que ainda não é Galinha. Mas ele é uma pessoa que simplesmente não tem nada e que sonha um dia em ter algo, um futuro que ele nunca teve. A Kill pode... é tudo a gente. O que mais precisa além do que tá aqui, cês tão por conta. Mas o fato que mais me tocou foi esse da geladeira. Afinal, onde eles moravam nem Luiz tinha. E as crianças vendo aquilo como se fosse a Disney. É algo tão simbólico, já que a geladeira pra muitos de nós é tão básico, é tão natural. Mas pra aquela família se tornou um símbolo da prosperidade. E o Tião Galinha talvez fosse ali a primeira vez que tivesse o eletrodoméstico dentro de sua casa. Então, o Tião é um personagem que vai fazer a gente refletir muito sobre a vida e sobre os valores. Ele que vai sempre estar ali no limite entre o trágico e o cômico. A novela também apresentou a Ritinha pro Damião. Será que esses dois vão dar match? Parece que sim, hein? Afinal, eu achei que esse casal super combina. Pra sorte do Zé Inocêncio. Já que quando o Damião acabar se apaixonando pela Ritinha, ele vai esquecer essa ideia de querer se vingar do Zé Inocêncio. Afinal de contas, ele já está meio que admirando o paiinho, admirando o pessoal da fazenda e admirando as chances que ele está tendo ali dentro. E aí eu digo, né? Como o Zé Inocêncio tem sorte pra se livrar das tocaia? E pra terminar, quero fazer uma pergunta pra vocês. Vocês acham certo o acordo entre João Pedro e José Augusto? Vocês acham que o JP é meio bobo ou o Zé Augusto tá se aproveitando do irmão? Pra azar do Bentinho e do Venâncio, o tratamento do JP com eles foi completamente diferente. Mas comenta aí, vamos trocar essa ideia. Ó, vou deixar aqui dois vídeos sobre novelas caso você queira assistir. E não esquece do seu like porque isso ajuda demais a gente aqui do canal. E faz o vídeo chegar cada vez mais e mais e mais e mais noveleiros. Então é isso noveleiros, sedentos por spoilers. Fui! E aí